Na favela, precisa ser sorrateiro, o menor sinal de chegada. Dos agentes especiais da Romu, pode despertar o crime organizado. Eles são a tropa de elite da Guarda Municipal e o objetivo é checar a denúncia. Bandidos circulam pela região com armas pesadas. O comércio e a posse ilegal de armas também são agravantes na batalha contra o tráfico de drogas. A música alta pode indicar circulação de pessoas no local. A ação tem que ser extremamente discreta. O cachorro não para, late insistentemente e anuncia a chegada. Um disparo contra os guardas civis. Os agentes da Romu foram descobertos e agora precisam caçar o atirador. A equipe se divide. Os criminosos não sabem, mas já estão cercados. A perseguição exige fôlego e precisão. Saia! Parabéns! Sai! Saia! Isso, no ent mês! Tá inteiro! Pedro te creekou o Mightnegut. RTer Regarding the manheito! R Hate sommes tha £25, $55,6000, RIDE disregard the manheito! O homem rendido tenta alertar os comparsas pelo celular, mas os guardas estão atentos a cada detalhe. Grampo! Grampo! Arme encontrada. Coloca a mão pra trás. Coloca a outra. Vai! Os oficiais avisam outra parte da equipe que a denúncia de traficantes armados na região é real. Já era. A casa caiu. Olha pra baixo. Pô, chefe. Ganhou na mão. Tá na mão aqui. Já era. Trata-se de uma grande operação. E os outros agentes também foram assertivos. Você tá com o B.O. aí, moça? O que tem nos seus bolsos aí? Dinheiro. Hum, legal. Falando, esse dinheiro aí é contabilidade? Não. A quantidade de dinheiro chama a atenção. De onde que é esse dinheiro? Do meu tio. Que tio? Do meu tio, mora aqui em cima. Da hora. Você vai explicar. Falar pro delegado. Quantos anos você tem? 18. 18 anos. Depois da tentativa de fuga, o homem rendido com o revólver ainda dificulta o trabalho da Romulo. Mas acaba fazendo uma importante revelação. E aí? Conta essa história, esse canhão. Era pra jogar em cima de nós, mesmo? Qual que é a ordem do bagulho? Troca ideia. Pra ficar bom pra você. É, pra matar os pés de pato. Pé de pato, usado na gíria do crime, é inspirado em um personagem da vida real. Nos anos 80, nos anos 80, Chico Pé de pato ficou popularmente conhecido como o maior justiceiro de São Paulo, por ter se tornado um assassino de bandido. Chico Pé de pato fez a sua família lá, né? Violentada e tal. E foi também procurar fazer ele mesmo a justiça dele, né? Pra comunidade ele era um herói, né? Pra... pro estado ele era um criminoso. Essa informação deixou os guardas em alerta. Afinal, quando entravam na comunidade, o criminoso disparou contra eles. Essa história precisa ser explicada. Caiu pra gente a denúncia, que tinha uma doze aí dentro. Você acha que a gente tá fazendo o que aqui? E aí chega a denúncia pra gente, que os caras tão armados aí. Hoje a gente vem aqui e pega você plantado de oitão aí. Pra que que é esse oitão aí? Fala aí pra mim. Quem que é o pé que matou seu pai? Tá pra onde esse mano aí? Sem dúvida. É ele que tá tomando aí? É sim. Os agentes da Romu querem saber se também há uma possível guerra por domínio da região. Qual que é a ideia dele? Ele chega, toma, enquadra vocês como se fosse polícia, qual que é a ideia? É comum os pés de pato se passarem por policiais, o que coloca os oficiais em risco dobrado. Ele vem sozinho? Como é que é? Vem sozinho, só. Você manja qual que é a cara dele? Vocês tem foto dele, alguma coisa? Não, não, só. Só se é muito grande, não está só assim. Entendi. Saber sobre as outras armas se torna fundamental. A gente já sabe que tem oitão, tem a pistola e tem uma longa, certo? A gente já sabe. Por que que tava ficando longa? Eu não sei da longa nossa. O oitão sempre tava ficando com você? Só o oitão, só. Só com você. O homem não colabora. E a pistola? Você sabe que tem uns negócios aí, já sabe, troca a ideia, mano. A casa já caiu, você tá ligado? Então troca a ideia. Colabora o bagulho. Tem outro, né? Quer saber onde tá a pistola, cara? Eu não sei onde tá a pistola, senhor. Você sabe que tem. Eu sei que tem. E aonde tá a 12, que o cara falou? Eu não sei da 12, senhor. O cara passou a caminhada da 12. Você sabe que tem. Você sabe que tem, tio. Eu não sei da 12, senhor. É isso, então? Não vai trocar ideia. Eu não sei da 12, senhor. Mas a operação segue firme. Arma carregada. Tá com o rapaz, já admitiu que ele tava na segurança da biqueira. Isso aí, ó. 38, 5 munições. A comunicação em tempo real entre os guardas civis é essencial para o interrogatório. Ô, Bia, não mente pra mim, não. Eu sei que você tá na biqueira aí com o mano, com seu namorado. É. Você tá ajudando ele na contabilidade. Ô, a casa caiu já, não mete o louco, não. Você pode perguntar pra quem tu quiser. Mete o louco, não. Troca ideia comigo, a casa já caiu pra você. Não adianta você mentir pra mim. Antes de chegar pra trocar ideia com você, eu já sabia da história. Certo? Você tá ajudando ele com a contabilidade. Todo elemento é cruzado e apurado. Qual que é as ideias? É mina sua, ela? Hã? É sua mulher, ela? E aí você traz sua mina pra trampar com você na biqueira, mano? Você é louco? E aí vai rodar os dois? Você é louco? Ele guardou a informação das armas, mas parece que no relacionamento amoroso é diferente. Unidos na alegria e na tristeza do crime. O homem não demorou e entregou a companhia. E a função dela qual que é? Ela só tava me ajudando. Ela tava te ajudando com a contabilidade, é isso? É isso. O casal de traficantes é desmascarado. Mas ainda há muito o que explicar para os agentes especiais da Romu. Cadê o pacote? Você tava no pacote? Você tava com a bolsinha só assim. O que tinha na bolsinha? A vaca. Você jogou aonde? Foi a estujinha, senhor. Só isso aqui? Dinheiro e uma arma são apreendidos. O objetivo agora é saber onde estão as drogas. Esse tipo de apreensão leva prejuízo ao crime organizado. Até os entulhos são minuciosamente verificados. Procurar, vamos procurar porque deve ter mais, não é só aquilo não. Flagrada com dinheiro. A mulher ainda tenta se livrar. E aí? Você vai sustentar essa história que você sacou o dinheiro que você pegou do seu tio? Não. O que você tá fazendo aqui? Eu sempre ando ali segurando o dinheiro pra ele. Então é isso, você tava ajudando ele na contabilidade. Não. Mas entende de uma vez por todas que o que lhe resta é se conformar. Então você não tava ajudando ele. Você só tava segurando o dinheiro do tráfico, é só isso? Só? Tá certinho? Não, lógico que não. Não tá com B.O. nenhum? Não, pode me registrar. E o dinheiro do tráfico é o quê? Não é B.O.? Lógico que é. Vamos lá quem que é? Seu namorado? Não namoro. Ele falou que é seu namorado. Não namoro. Não explica, é diferente. Entendi. Fica e trabalha junto na biquira. Eu trabalho com ele. Só segura o dinheiro pra ele. Eu estava aqui sentada. Até que horas que você ia ficar com ele aí? Nenhuma hora, eu tava aqui sentada. Segurando o dinheiro do tráfico. Eu tava sentada aqui. Fechou então. Conduz ela lá, Chico? Até a viatura? Pode conduzir ela até a viatura? Vai precisar te algemar não, né? Lógico que não. O casal do tráfico é levado até a delegacia. E a noite será bem longa para estes dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.